O que é o Andrinho? O que é o Andrinho? É isso aí, velho? Siga, velho! É ou, velho! É o que você vai fazer aqui? É o que você vai fazer aqui? Não vai fazer aqui. É um dia mais um dia. Está tudo bem? É o que você vai fazer aqui? É um dia mais um dia. É um dia mais um dia. Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.